Hoje o vídeo vai ser como tirar essa voz aqui da Jack A4. Então a gente tem que desativar ela lá no parâmetro. Vamos pressionar a tecla P. Vamos no parâmetro 99. Você já tinha pulado para selecionar o outro. 99. O parâmetro 99 está com 0,0,0,0... Desculpa, 0,0,0,1. Então vamos com a setinha lá no 1. Vamos colocar ele no 0. Pressionar P. P de novo. Agora vamos testar para ver se desativou a voz. Desativou a voz. Para ativar. P de novo. Como você mexeu já no parâmetro 99, ele fica no último parâmetro Vou lá no 1, no último 0 Coloco o 1 P para confirmar P de novo Saiu, vamos ver se ativou Arremate inicial, desligado Arremate inicial, costura livre Então gente, para ativar e desativar Vai no parâmetro 99 1 Está ativado, 0, desativa ele É isso aí gente, um abraço, uma boa tarde